Quando surge o Família, rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai falar que Augusto Melo, é mandatário agora do Gambá, quer levar peça importante do Verdão, a rapaziada Carlos Vinícius, olha só, recebeu o sim, e a gente tem também a grande mudança de Puma pra Adidas, tá cada vez mais próximo, eu avisei. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo, então roda a vinheta. Salve, salve porcada, como vocês estão rapaziada, eu estou muito bem, e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus, rapaziada, muito obrigado pela sua presença aqui, seu like, e de seguir a gente aqui em todas as redes, Assim você consegue ficar atualizado, meu jovem. Pessoal, é o seguinte, recado rápido aqui, a 1xbet me chamou e colocou um cupom aqui, cupom rede, com link no comentário fixado, você pode ter aí bônus de até 1.560. A 1xbet, ela consegue dobrar o seu primeiro depósito, se você colocar 100 reais, vira 200, 200, 400, 400, 800, e vai indo até 1.500, assim é muita chance pra brincar, né rapaziada, e poder levantar uma graninha. 1xbet patrocina o Barcelona, o Chelsea e o Liverpool, campeonato brasileiro e italiano, então é credibilidade, meu povo. Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, isso é uma brincadeira, e é para maiores de 18. Link no comentário fixado e o cupom aqui, rede. Bora falar de Palmeiras, rapaziada. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai começar aqui falando sobre o Augusto Melo, é isso mesmo. Como hoje, presidente do Corinthians, foi eleito, né, e uma das coisas que ele colocou, que ele queria elevar o Matos pro Corinthians, paciência, né gente, a gente sabe a forma que o Matos trabalha, eu gosto do jeito que ele trabalha, mas se for pros gambá, vá com Deus e não enche o saco de ninguém, e que não contrate ninguém também. Eu acho que muito que a era Matos assim, né, principalmente, foi gloriosa, grande no Palmeiras, e hoje os clubes não dão mais essa carta branca, esse cheque em branco, pra ele poder gastar. Se ele for azar o dele, e também o Augusto Melo teria interesse no JP Sampaio, João Paulo Sampaio, isso mesmo, que hoje cuida da base do Verdão. É, o cara que junto com Matos, Paulo Nobre, todo mundo, ajudou a revolucionar a base do Palmeiras, mas, claro, muito pelos contratos que o Paulo Nobre fez, mas pelo trabalho do JP, de ir lá, garimpar os meninos certo, trazer Danilo, Gabriel Menino, PK, sabe, os meninos vitoriosos, uns meninos aí que o Palmeiras conseguiu vender uma parte por uma grana, outros renderam um pouco menos, mas mesmo assim, conseguiu trazer aí a rapaziada de ouro, é aquela base de um bilhão, né, que a gente fala, Palmeiras tem uma base hoje que vale um bilhão, com o Estevam, com um monte de gente, que é boa mesmo. Esse sim, se o JP sair do Palmeiras, esse sim é um funcionário, é uma peça chave, chave na base do Palmeiras e na estrutura do time, rapaziada, na estrutura do time. Esse cara é bom mesmo, cheio de ideias interessantes, trabalha muito bem, hoje o contrato dele no Verdão funciona como CLT, não é um contrato igual jogador, um contrato igual o Barros tem, né, que é diferente, é um contrato de CLT, é um contrato trabalhista, normal, mas é aquilo, se os caras chegarem oferecendo mais, oferecendo isso, aquilo, aquilo, outro, aí fica um pouco complicado. JP, que já foi cotado para trabalhar também no Bahia e em outros clubes, não aceitou as propostas, ouviu, e aqui o Augusto Melo, a informação é que ele já teria feito o primeiro contato com o JP. A gente tem dois pontos aí, rapaziada, ou o cara está fazendo isso, o Augusto Melo está fazendo isso para poder realmente organizar a base, ou ele está fazendo para tumultuar o final de ano do Palmeiras, principalmente a reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que agora, apesar de tudo, dos caras terem mudado a presidência deles, ainda não assumiu, vai assumir, mas o time do Corinthians ainda está numa fase ali que pode cair. Pode cair, e essa reestruturação dele pode ir por água abaixo, porque se você vai para uma Série B, hoje você não cai e continua por um ano mantendo aí a grana de Série A. Não, você cai, eles já mudam, cortam e, cara, azar o seu. Por isso que quando o clube cai, ele tem um problema maior ainda, além da queda, que é o investimento que é inserido em questão de Campeonato Brasileiro. A sua cota anual, a sua cota é diminuída quando você está na segunda divisão. Imagina você estar na segunda divisão com um time que tem um salário alto, porque tem time, cai e o time grande não cai e o salário diminui. Não, continua com salário alto, precisa fazer seus trâmites, emprestar jogador, isso, aquilo, mas se não empresta, se não muda nada e só adiciona, aumenta o salário mais ainda e tem uma queda maior aí no seu investimento, na sua grana que entra em caixa. E aí, JP Sampaio, saindo do Palmeiras é uma perda, né? Complicada, rapaziada. Comenta aqui que eu quero saber. Meu povo, agora eu quero falar do Carlos Vinícius, isso mesmo. O Palmeiras, então, está em negociação com o jogador, aonde ele disse sim para o Verdão, que ele tem interesse em retornar para o Palmeiras. Já falei para vocês, esse jogador esteve presente na base do Palmeiras em 2015, aonde ele era zagueiro e hoje ele atua como atacante. Ele está no Furlan, tem 28 anos, é reserva no Furlan, não é um jogador que hoje está sendo utilizado. Palmeiras pagaria aí cerca de 25 milhões de reais por ele. Eu acho que 25 milhões de reais hoje no mercado de transferência é um valor ok. Dificilmente você consegue trazer o jogador de fora por causa do euro, por causa da libra, por causa do dólar, sei lá. Acaba sendo a diferença muito grande para o real. Então, se o jogador está avaliado em 25 milhões, vão fechar em 25 milhões, então eu acho que é um valor justo. É um cara que pode agregar tanto assim para o Palmeiras? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele pode chegar e agregar ao time do Palmeiras. Precisa ver como ele chegará. Mas ele é um jogador que tem interesse sim de retornar para o Brasil, ficar mais próximo da família, aquela história toda. Óbvio, jogador de 28 anos, que é reserva no Fulham, não tem aquele interesse, aquela pretensão, pelo menos, de ir para a seleção brasileira. Diferente do Caio Alexandre, que eu trouxe ontem, que ele tem um sonho de ir para a seleção brasileira. E ele vê o time do Palmeiras, esse eixo Rio e São Paulo, como pode favorecer ele, ficar em evidência. Ficar aí na telinha para todo mundo ver o jogador e ser convocado. E aí, o que você acha? Carlos Vinícius está mais próximo, hein, rapaziada? Será que é o presentão de Natal? Esse ano aqui, se o Palmeiras fechar, que nem fechou, né, com o Aníbal, mas se fechar com Caio Alexandre, Vinícius, Carlos Vinícius, todo mundo assim, o Palmeiras, eu acho que fecha o ano, já com uma espinha dorsal do time, bem trabalhada. A gente precisava de um centroavante. Foi e trouxe um centroavante. A gente precisa ver a qualidade dele hoje. Mas o cara é a nível europeu. A gente precisava de um volante. Foi atrás de dois volantes. Provavelmente o Zé Saia. E muitas outras negociações que eu vou falar logo após o Brasileirão para agora não ficar criando caso também com o time. Aqui já tem muita informação desses caras. Rapaziada, meu povo, vamos falar agora o problema da Adidas, né? Vamos lá. Eu já havia trazido essa info para vocês e eu disse que aquele dia da apresentação do avião do Palmeiras, que a Leila me pega uma camisa do Palmeiras e mostra lá. Diz ela que nem viu que camisa que é. Foi pego uma camisa do Palmeiras de 2018. E com isso, pegou muito mal na Puma. Falou, porra, a gente paga lá a grana e vocês vão me mostrar uma camisa de outra fornecedora? E eu tinha dito isso para vocês. Eu falei, gente, ela não fez isso de propósito. Ela uniu a situação com que precisava. A fome com a vontade de comer. Hoje a Puma está pagando para o Palmeiras 22 milhões de reais. E o interesse da Adidas retornar para o Palmeiras é muito grande. A Adidas paga para o Flamengo 60 milhões de reais. Eu vou jogar a real. Eu sempre sou honesto com vocês. Eu duvido que a Adidas queira pagar 60 milhões para o Palmeiras porque ela vai falar, não, mas aquela lenga-lenga, sabe? Aquela blá, blá, blá. O Flamengo é o time de massa, é o time que dá mais audiência. Eles ainda se apegam muito nisso. Que eu sei esse papo de mercado porque eu trabalhei muito com isso. E já conversei com gente da Adidas que eles falam que é esse o ponto mesmo que pesa para não ter aí um valor tão alto. Mas é importante a gente parar e ver que o Palmeiras ganha 22 milhões por ano na Puma. e tem uma mudança, sei lá, para 50, 45, mas se bater o 50 ali para mim, cara, eu acho justo. E com o tempo você muda esse contrato. A cada dois anos você eleva. Mostra o quanto que é vendido de camisa, mostra realmente o mercado, como é quente o mercado do Palmeiras. Isso é o importante. A Adidas hoje tem um grande interesse de retornar para o Palmeiras, mas a Puma também tem um interesse do quê? De não estar tão satisfeita com o Palmeiras, da mesma forma que a Leila está aí, principalmente por esse fato da camisa da Adidas que a Leila tirou a foto. Isso daí ficou muito mal para a Puma. E eles pensam já em começar conversas com o Red Bull e também com o Bahia. Eu falei para vocês que o Bahia, ele é SAF. Quem cuida da SAF do Bahia é o Manchester City. A fornecedora do City é a Puma, assim como o Palmeiras. Só que eles têm a tendência do City em todos os clubes que eles adquirem e trabalhem como SAF em ter a mesma fornecedora. Do mesmo jeito que é o clube dos Estados Unidos, do mesmo jeito que é o clube da Europa, do mesmo jeito que é o outro clube menor da Europa que eles adquiriram, eles têm um padrão. O Red Bull é a New Balance, que está fechada com São Paulo, que a Adidas está saindo do São Paulo. Então a Adidas tem o interesse de vir para o Palmeiras para ter um mercado aqui em São Paulo, de camisas, de tudo isso, porque a fornecedora, gente, quando a gente olha assim, a gente fala, ela ganha dinheiro com camisas do Palmeiras. Não é só isso. O torcedor, eu vou falar do palmeirense, o torcedor palmeirense é o cara que, se ele chega numa loja lá, vai comprar uns shorts para ir para a academia, para correr, para fazer alguma coisa, ele tem a Nike, tem a Adidas e tem a Puma. O cara vê, pô, a Adidas é do Palmeiras, o cara vai e compra a da Adidas. Do mesmo jeito que eu tenho um tênis da Puma, eu nunca tive um tênis da Puma. Hoje eu tenho porque a Puma é a fornecedora do Palmeiras. Então, essas coisas, esse poder que o torcedor tem é o que interessa mais do que a venda da camisa. Porque Palmeiras tem muito torcedor que não compra a camisa do Palmeiras. Mas Palmeiras tem muito torcedor que consome produtos da Adidas e vai dar essa preferência. Essa é a grande diferença hoje. Então, a New Balance pode realmente sair, ir para o São Paulo, que já está certo, e a Puma fechar com o Bahia ou então com o Red Bull. E o Palmeiras ter essa exclusividade. O contrato da Puma com o Palmeiras vai até final do ano que vem. Dificilmente a Puma rompe o contrato com o Palmeiras. Rescindir, eu acho muito difícil, mas vão esperar até o final e aí ver o que dá, se assina com o Palmeiras ou não a Adidas. Fechou, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra! Fa-lhoooou!